Música Olá pessoal, o Campeonato Paulista teve emoções até debaixo d'água nesse final de semana, literalmente hein A chuva foi o destaque no clássico entre São Paulo e Palmeiras Dá só uma olhada nessas imagens aqui Muita água em São Paulo nesse final de semana Lá no Morumbi não foi diferente, muita chuva caindo Olha só o estado do gramado assim que a chuva... olha isso gente Pessoal pulando na água, o torcedor também se divertiu Muito trabalho aí pra tirar a água do gramado Ficou aquela expectativa durante cerca de uma hora, se ia ter jogo, se não ia ter jogo Aí o árbitro olhando e quando a bola rolou, o São Paulo foi pra cima e o Fernandinho abriu o placar 1x0 pro São Paulo, isso no primeiro tempo Tá aí no replay, belo chute do Fernandinho Palmeiras não conseguiu defender-se E a comemoração, claro, da torcida de São Paulo Mas no segundo tempo, jogada do Palmeiras E aí vem o empate, o empate do Palmeiras Tá aí ó, belo chute do jogador Que é o Adriano Michael Jackson Com dancinha e tudo 1x1 foi o resultado do jogo Bom, o Verdão tinha a chance de chegar à liderança Mas o empate foi um banho de água fria pra torcida O Filipão, no entanto, não viu dessa forma não Fala aí Filipão Quero ver minha equipe com espírito E essa equipe tá tendo um espírito, pelo menos nesse início de ano, bom Aí o Filipão não quis saber muito de liderança, de conversor Já o Carpejane preferiu culpar São Pedro e a arbitragem pelo resultado desse domingo Acho que se tivesse que ter um vencedor, teriam sido nós Falar em ser em futebol, é muito difícil Se ele não tivesse expulso, né Não sei Acho que o que eu tenho a reclamar são os critérios Não tenho a reclamar muita coisa não Os critérios da arbitragem é que tem sido os diferentes Tá aí o Carpejane lamentando Mais ou menos, né Carpejane O São Paulo foi bem no primeiro tempo, mas o Palmeiras equilibrou no segundo Bom, o fato é que o São Paulo é o quarto colocado e o Palmeiras o terceiro A liderança é do Mirassol, que venceu o Paulista por 2x0 Quem vem logo na cola é o Corinthians, com os mesmos 22 pontos No sábado, o Timão goleou o Grêmio Prudente por 4x0 Vamos ver os gols, então Tá aí, nesse lance, o juiz deu o pênalti E quem foi pra cobrança? Fábio Santos convertendo, fazendo 1x0 pro Corinthians No replay, 100 chances pro goleiro Fábio Santos indo pra galera, que felicidade Agora Lee Edson Lance de muita categoria ali, quase sendo derrubado Quase não, ele foi derrubado, mas ainda conseguiu dar um toque por cobertura Lee Edson que tá jogando muito pelo Corinthians aí nessa volta dele Terceiro gol do Corinthians foi com um dentinho Ele aproveitou, recebeu e chutou Um belo chute, diga-se de passagem ali Olha que beleza O goleiro nem viu a cor da bola E o dentinho chamou o pessoal Lee Edson ainda faria mais um gol Esse também de grande oportunismo O goleiro saiu todo desesperado Todo afobado E o Lee Edson ali Como quem não quer nada Fez o quarto gol do Corinthians Mais comemoração aí Do time Quem parecia um peixe fora d'água nessa rodada Quem diria, né? Foi o Santos A equipe ficou no 1x1 com o São Bernardo E o resultado custou o emprego do técnico Adilson Batista 1x1 Aí uma passadazinha de pé do Neymar Ele foi pro lance Belo lance, diga-se de passagem Sofreu pênalti Na cobrança Quem fez o gol Foi o Elano 1x0 pro Santos Torcida comemorando Parecia ser o começo De uma bela vitória Mas aí O São Bernardo Como quem não quer nada Também Foi lá e empatou A partida Esse gol aí Foi o do Raul E o resultado final Foi esse Santos 1 São Bernardo Também 1 A diretoria do Santos Agora comenta A possibilidade de Abel Braga Ser o novo técnico do Santos Adilson Batista Ficou apenas 11 partidas Antes de deixar a equipe A 11ª rodada do Paulista Invade o Carnaval Com jogos sexta e sábado Vem cá Será que o Mirassol Mantém a ponta, hein? Bom Eu fico por aqui Um grande abraço a todos Boa folia E até o próximo programa E até o próximo programa